Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Confesso a vocês que gostaria de ter iniciado esse vídeo mais cedo. Mas gente, o meu celular tem pouca memória. Então pra mim começar a gravar outro vídeo, eu já tenho o tipo que o anterior editar, mandar pro YouTube, esvaziar toda a memória pra depois eu conseguir começar a gravar outro vídeo, gente. Não estou reclamando, só estou explicando pra vocês. Algumas pessoas me procuram lá no Instagram, se você não me segue lá na descrição do vídeo tem o link, e falam, tá, por que você não grava todo dia? Ajuda mais o canal a crescer, traz mais seguidores. Porque realmente, quando a gente aumenta a frequência de postar vídeos, né, quando a gente posta vídeos com mais frequência, é isso que eu queria dizer, realmente a gente ganha um pouco, chegam mais pessoas, né, mesmo que seja uma por semana, dez por semana, mas ajuda. Aí quando a gente não grava fica difícil. Só que, eu sempre falo pra elas, meninas, eu não tenho memória no celular. O meu celular é 64 gigas. E, assim, não tenho essa ambição de trocar de telefone. Vocês sabem que eu tenho outras prioridades no momento, e eu vou me virando aqui com esse, foi o Lê que me deu. Inclusive, ele tá com a tela quebrada, faltando uns pedaços, eu vou ver se eu consigo esse ano mandar arrumar, né. É assim, ele tá... é uso, né. E lembra que eu falei pra vocês que ele caiu várias vezes na obra? Caiu, gente. Inclusive, quebrou o tripé. E agora eu consegui outro, né, com a ajuda que eu falei pra vocês no outro vídeo. E, assim, tem que tomar o maior cuidado. E ele vai ser ferramenta aqui do canal, até quando Deus abençoar. E, se acontecer qualquer coisa, a gente vai mandar arrumar, porque, realmente, gente, não está nos meus planos, tá? A prioridade é a minha casa. Mas é isso. Então, por isso que eu não comecei a gravar esse vídeo de manhã, porque se eu tivesse gravado de manhã, hoje eu ia fazer a faxina completa num vídeo só. Mas, como eu comecei agora na parte da tarde, inclusive, vou ter que colocar ele no carregador, porque já está acabando a bateria e o bichinho tá ruim de carregar. E eu perdi... um carregador original eu perdi. Que aqui em casa a gente tem três celulares com os mesmos carregadores. O outro quebrou. E o outro só Deus sabe onde foi parar. Então, gente, a gente tá usando esses carregadores paralelos, né? E eles não... tipo assim, não carregam o celular como deveria. Pelo menos a gente, na nossa opinião aqui de casa. Então, o celular tá na luta. Mas eu vou colocar vocês ali, tem todo um aparato, uma extensão. Eu vou colocar vocês na ring light. E hoje, como eu vou começar na parte agora, tarde, eu vou faxinar a cozinha e a sala com vocês. E no próximo vídeo que eu vou gravar amanhã, eu faxino, dou uma faxinada boa nos quartos e uma limpeza no banheiro. Vou fracionar, que é até melhor pra mim. E... e assim, fica um vidinho mais legal, porque tudo num dia só é difícil, gente. Então tem que começar bem cedinho pra terminar, tipo, seis horas da tarde. E tem vezes que eu não gosto de fazer até tarde. Igual o vídeo anterior, eu gravei até a hora que o Lê chegou. Nossa, vira uma confusão, fica ruim até pra ele. Porque ele chega e tem que pisar no molhado, tem que desviar de cadeira que tá pro alto, e coisa no meio do caminho. Eu acho ruim. Então, por isso, eu vou faxinar, então, ali, a minha copa, a cozinha e a sala hoje. E no próximo vídeo, que eu vou gravar amanhã, eu faxino os quartos e mais alguma coisa aqui, tá bom? Ganhei alguns vasos mudinhas de algumas plantas, depois vou mostrar pra vocês, de uma amiga. Eu estou ficando mal acostumada, confesso, mas eu sou muito grata por tudo. Então é isso, gente. E pra você que ainda não é inscrito aqui no Lar da Thalita, se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha. Vem fazer parte aqui com a gente do Lar da Thalita. Me siga no Instagram, que eu já falei, hein? Na descrição do vídeo tem o link. Pra você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vou mostrar pra vocês o que vamos fazer aqui agora. E eu espero muito que esse vídeo, desculpa, motive vocês aí, tá bom? É um dos conteúdos aqui no meu canal, eu percebo que tem mais visualização. Não tem muito, muita, muita, mas são os vídeos que tem mais engajamento aqui, são esses. E é o que eu gosto de fazer, então eu vou compartilhar com vocês. E eu espero que motive você aí, que está desmotivada a limpar a sua cozinha, a sua sala. Vem com a Thalita pra mais um dia, para mais um dia no Lar da Thalita. Olha os R's e os S's. Vem embora, gente. Eu falei do aparato, ó. Tripé tá aqui, já pluguei a ring light ali, porque aqui tá sem lâmpada, gente. É, esquecemos de comprar. Aí já trouxe a extensão aqui pra... Vamos precisar dela hoje pro celular. E vou limpar esse armário. Aqui. A gaveta. Vamos arrumar. Aqui está a Gabi. Fala oi, Gabi. Oi. A Rafa tá ali, tomou um banho, está mamando no TT. Aí ontem a Isa, no vídeo anterior, que foi ontem, que eu gravei ontem, a Isa aspirou o sofá e eu tenho que colocar as capas, a manta. Vou aproveitar e limpar tudo aqui. E aqui tá a Rafa. Fala oi, filha. Você é mamando no TT? Fala oi. Oi. Tomou um banhozinho. Ali fora, gente, tá tudo ok. Essa cama eu deixei aqui. Porque, ó, tá tudo ok, gente, aqui, ó. Graças a Deus. Porque eu chamei o Leia pra gente fazer o banco hoje. Vamos ver se dá. Se der, eu vou gravar com vocês a gente fazer no banco. E no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu não doei essa cama, porque ela tá com vários problemas, gente. Vários mesmo. Então, a gente vai tentar fazer um banco e eu gravo com vocês. Aí depois eu mostro ali, ó, os vasos que eu ganhei. A Isa tá aqui. Fala oi, Isa. Oi. Olha aqui. Oi. A cozinha. As meninas acabaram de ir lavar a louça. A Gabi. A Gabi. Deixou uma vasilha ali que ela vai lavar. Porque a regra é nada de louça na pia. Gente, aqui em casa, mais que a gente limpe, tá cheio de mosca pra todo lado. Tá deixando nós quase loucos aqui. O mingau tá ali na janela. E aí eu vou limpar tudo aqui, ó. Deixa eu... Nem vou mudar a câmera, ó. Pra vocês verem que tá tudo bagunçadinho, ó. Mas assim, é pó. Tem pó, gente. Do mais tá tudo ok. Tô lavando os tapetes ali. Graças a Deus, consegui terminar de lavar a roupa hoje. Tá tudo sobre controle. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu rastelei o fundo. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo limpinho. E vou começar a faxina da semana, então, hoje, nesse vídeo. E depois tem a parte 2, que é o restante dos cômodos que vocês vão virem aqui hoje, tá bom? Deixa eu limpar. O que que eu vou usar? Balte com água. Meu paninho. Vocês sabem que eu gosto desses paninhos, né? Gente, isso aqui foi a Rafa que derrubou. Eu vou passar um pano pra ver se sai. Eu acho que é sorvete. Porque tinha um sorvete de leite aqui. E a Linda derrubou aqui na beirada do sofá. E ficou essa coisa linda aí. O meu companheiro, que vocês sabem. Um dia, quem sabe, o Veja patrocina nós. É o que eu vou limpar aqui. Vocês sabem que eu gosto muito, né? Então, chega de conversa. E simbora dar um jeito aqui. Ali. Vou tirar tudo, vou lavar, que vocês sabem, né? Depois a gente vai conversando e eu vou explicando. Deixa eu começar a limpar. Eu quero estar livre de este coração. Eu quero sentir suas mãos ao meu. Eu preciso você mais. Eu preciso você mais. Eu preciso mais do que eu gostaria de admitir. Vamos esquecer de amanhã. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 cabelada. Mas eu vou acabar de limpar, gente. Nem que for só a parte de cima, que eu já tô aqui no pique, né? E eu tenho que lavar ali, gente, ó. As coisinhas do cantinho do café. Tô com a ring light aqui, tô usando a luz, porque aqui em casa é muito escuro esse horário. Pra ver se melhora um pouco a qualidade, assim, na imagem, né, gente? Pra dar uma ajuda aqui pra vocês verem melhor. Aí tirei, que vocês sabem que eu gosto de lavar, né? Essas coisas, alguns acessórios. Essas coisinhas aqui da cafeteira também. E se você passa pano, fica encebado, fica com marca de... Ai, gente, como é que eu vou falar? Marca de pelinho, né? Então fica bem ruim. Aí eu vou ver aqui, gente, conforme foi a edição, o que que eu vou fazendo. Se não der agora hoje pra mim finalizar tudo aqui, eu gravo mais um pouco aqui, fazendo a parte de cima. Vamos ver. Não vou prometer nada, porque no vídeo anterior eu prometi nada, entreguei quase nada ou tudo, não sei, vocês me falem aí. Mas vou continuar gravando aqui, tá? Já mostrar como é que tá aqui as coisas que eu já limpei. Limpei aqui a sala, coloquei tudo no lugar de volta. O chão, gente, não tá muito sujo, não, porque eu passo pano todos os dias, apesar de todo dia que você passa pano sai sujida, né? Aí depois eu passo um pano ali na mesa, que a gente tava sentada ali, ó. Tá a cadeira afastada, tudo, mas tem que aproveitar, né? Aproveitar a mãe da gente, ela vem aqui. Por fora, gente, eu tenho que... Eu não sei se eu vou limpar, ou se eu vou lavar, que eu já lavei ontem, nem lembrei, né? Podia ter me atentado. Tô precisando passar um pano nessa porta, gente, porque essa porta é branca, mas no momento ela tá marrom. Mas se der no próximo vídeo eu passo, né? Vocês acompanhem aí. Limpei tudo aqui, mudei, né? Entramos na temporada de fevereiro, porque janeiro teve cinco, e eu nem tinha mudado ainda, né? Tava tão acostumada com janeiro, que pra pular pro fevereiro eu trabalho. Aí organizei aqui, depois eu vou trocar, gente, a água desse coquerinho, desse coquerinho não, gente, desse bambuzinho aqui, porque ele é, né, a gente cultiva ele na água. Tirei o pó tudo, ó, varri, tá? Tá legal. Limpei aqui o armário, ó. Em cima desse vai dar, ó, pra vocês verem. Limpei tudo por dentro, não, gente, só dei uma organizada. Essa porta, gente, me mata de nervoso, que ela não para mais fechada. Olha, parou. Daqui a pouco ela tá aberta. Vou ver se eu coloco um imã ali, vou pedir pro Lê me ajudar. Então, limpei aqui. Aí, tampinha disso aqui eu vou lavar. As coisas que não estão aqui é porque eu vou lavar, gente. O cantinho do café também, ó. Tirei tudo pra poder lavar. Gente, o que eu tô querendo fazer? Já vou contar pra vocês, que assim que der eu vou comprar um suporte pro micro-ondas. Vou procurar um lugar pra pôr ele em suspenso. Por quê? Tá riscando muito, ó. Aqui em cima, ó. Tem algumas avarias. De ficar... Coloca a chave, coloca o celular, coloca a fruteira que é de ferro, arrasta uma coisa. Então, riscou. Deu uma riscadinha aqui, ó. E eu quero pôr ele no suporte. Vou procurar um lugar aqui, não sei se do lado aqui da geladeira, um lugar que tenha tomada acessível, né? Esse lado aqui não vai lá. Não estudamos essa parte ainda. E aí eu vou comprar um suporte que eu andei pesquisando uns. Não é tão caro, gente. Tinha na base uns R$670,00 um suporte pra micro-ondas. Aí eu vou tirar ele daqui e o que eu quero fazer? Olha as ideias, ver se eu tô certa. Pegar o cantinho do café e colocar aqui, gente, em cima dessa bancadinha aqui, né? Desse gabinete. Que aí cabe tudo, fica mais... Eu acho que fica mais legal, né? Na minha opinião. Vamos ver se o mais breve possível eu consigo comprar. E ele não tá tão caro. E aí eu tiro o micro-ondas daqui e faço o cantinho do café. E aqui, gente, eu coloco uma planta e deixo essa mesinha centralizada aqui, ó. Só com a planta ou alguma coisinha embaixo ou um porta-retrato, mas eu queria pôr uma planta, tipo a jiboia. Pegar aquela jiboia ali, ó. E colocar aqui e deixar como se fosse só um aparador. Sem muita informação, né? Mas assim, assim que der, eu vou fazer. Me fala aí o que vocês acham se eu tô correta nessa mudança aqui, né? Aí eu quero colher também, ó, quando a gente for começar a reforma, sobe essa parte aqui, ó, do paneleiro. Sobe mais um pouco, tá? Ele diz que uns 20 centímetros, porque ficou baixo. A gente colocou na pressa, na mudança e ficou baixo. Então eu quero que ele sobe pra ficar um pouco mais alto. E assim que der, eu vou ou comprar uns quadrinhos pra colocar aqui, né? Se eu passar o cantinho do café pra cá. ou colocar aquelas placas de 3D. Que fica legal também, né, gente? Pra ficar uma parede diferente. Aqui também eu quero muito, gente, colocar nessa parede aqui, ó. A plaquinha 3D. E não é caro. A gente tem que medir tudo. Vamos ver o que Deus vai dar recursos, né? Dando trabalho, a gente consegue. Mas assim, aos poucos. Tô bolando umas ideias. E aqui, agora, ó, vocês podem ver que a casa está em se limpo. É pó, gente. Eu vou limpar aqui por cima. Vou passar um pano ali. Nem vou arear, porque esses dias eu já areei. E eu tô sem bombril, gente. Preciso comprar um bombril. Olha aqui a tampinha no meu fogão. Nem vou dar um jeito aqui. E não usei o produto ainda, gente. O desengordurante. Por quê? Não lembrei de comprar a luva e nem o pincel. Mas assim que eu lembrar, eu vou comprar. Aí eu vou tirar o pó, gente. Pra não ficar acumulando muita sujeira. Porque aqui em casa suja demais. Não sei na casa de vocês. Então é muita poeira. Então eu vou tirar o pó aqui. Lavar essas coisas do cantinho do café. Já vou lavar essas coisas aqui, gente. Enquanto depois eu vou tirando o pó, elas já secam sozinhas e não ficam com marca, né? Porque se enxugar, eu, na minha convicção, fica tudo marcado, cheio de pelinho. E eu não gosto. Então por isso que eu já pego e já lavo. Nem passo pano. Então eu vou ajeitar aqui pra nós lavar isso aqui e continuar aqui esse vídeo. Simbora aqui e continuar. Tchau. 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 Vou colocar a jiboia lá naquele lugarzinho que ela fica ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela tá linda. Olha isso, gente. Isso era uma galinha. Quando eu... Assim que eu mudei aqui, eu fiz uma muda dela. Olha que coisa mais linda que ela tá. Teve uma época que ela quis, né, morrer, mas a bichinha aguentou firme. E já pensou ela, ali, ó, em cima daquele aparadorzinho, ia ficar muito linda, né? Mas vamos ver, gente. Ela tá maravilhosa. Aqui, como a cozinha é bem clara, porque tá sem cortina, por enquanto, viu, gente? Porque eu leio... Até o Leia já falou pra mim que essa cortina tá esquisita sem... Essa cozinha está esquisita sem cortina. Ele falou que tem que providenciar. Mas eu gosto, tá? Bem clarinha, eu acho que fica legal. Mas eu vou... Vou dar uma procurada quando eu for comprar. Não é pra agora. São planos. Uma bem clarinha, aquelas rendadinhas, sabe? Só pra ver, dar um pouco, assim, a claridade, dar uma privacidade, né? Mas eu acho que é por isso que ela ficou tão... Tão bonita, porque ela fica ali, né? E ela super se adaptou ali. Se você tira ela dali, ela estranha. Até ela ficaria muito bonita em cima da geladeira, né? Mas acho que não. Vou deixar ela ali mesmo, tá? Deixa eu continuar aqui, senão eu não termino hoje. I look in the mirror Who's looking back at me? I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now What I'll make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you I'll get over you Back when I met you We were like fireworks Thought nothing could break us But oh, how we got burned Look at us now We scream, we fight And no one knows the reason We're both getting out of line Now say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We will make it through I'll get over you I'll get over you We were holding on to something That we both know couldn't work So we should try to say goodbye You know we had our problems So now we have to try to move on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We will make it through I'll get over you I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs Are talking about And I just wanna tell her how I feel Screaming out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast And you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love There's something about the way she laughs And the way she always dances When she thinks nobody sees And when she's gonna miss her soul I tell her baby please don't go I think you should stay with me And I I really get what the love songs Are talking about Oh and I Just wanna tell her how I feel Screaming out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast And you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love Vou mostrar pra vocês em que pé que eu tô aqui da faxina Aí já vou, né, finalizar o vídeo Vou mostrar alguma coisinha aqui mais pra vocês E aí fica tendo a parte 2 Essa é a parte 1 da faxina Fica a parte 2 Porque já são 7 horas E se eu for pegar no chão Agora eu vou acabar umas 8 horas Aí eu acho que vai ficar muito tarde Eu acho, não tenho certeza E quando eu falei Que a minha mãe veio aqui em casa, gente Pra vocês É só pra vocês entenderem A noção do tempo, tá? Porque eu não acho ruim Da minha mãe vir aqui em casa Quando eu tô gravando, não Ela tem A porta da minha casa tá sempre aberta Pra minha mãe vir O dia que ela quiser Ver minhas filhas Me ver Sabe? Saber como é que a gente tá É que assim Se eu ficar falando Mãe, eu tô gravando Ela pega Acha que tá incomodando E vai embora E aí como se passou o tempo Eu não consegui finalizar É só pra vocês entenderem Como é que funcionou o meu dia Por que que depois Eu voltei fazendo a faxina, tá? Mas eu não acho ruim, não Tem muito vídeo pra rolar Muito dia pra faxinar, tá? Eu amo a minha mãe Ela super me apoia Ela tá sempre aí nos comentários Eu sou muito grata a ela Por acreditar em mim Como tantos outros Estão aqui comigo, tá? E eu quero honrar muito ela E dar muito orgulho pra ela E ela interage muito Aqui no Facebook E no Instagram Ela tá sempre presente Sempre me apoiando E ela é maravilhosa Então Não acho ruim, viu, gente? Pelo amor de Deus Não interpretem isso Ali tem uma criança dançando Que Deus abençoe Que não dê direitos autorais Que tem uma galinha Pintadinha ali na televisão E aí fica até na parte 2 Vou mostrar pra vocês O que que eu fiz aqui hoje E Vai ter parte 2, tá? Porque Eu não finalizei o chão Nem vou mentir Poderia falar pra vocês que finalizei Porque o chão tá, ó, limpinho Porque eu limpo todos os dias Mas hoje foi só a vassourinha mesmo, tá? Aí amanhã Que eu vou gravar o próximo vídeo Vocês vão acompanhar aí A finalização dessa faxina Mas já adiantei bastante coisa Graças a Deus Uma criança dançarina, ó Ficou tudo organizado Vocês sabem que eu limpei Falta a porta Que eu vou fazer amanhã Em nome de Jesus Aqui também, ó Voltei as coisas pro cantinho do café Tudo limpinho De bonito Tá meio escurinho, gente Cada imagem Aqueles cômodos ali Vão ser pra amanhã Pro próximo vídeo Aqui também, ó Vocês viram que eu limpei Dentro do meu micro-ondas, gente, ó Isso aqui fica aqui, gente Que é a tampa de tampar as coisas E os pães, ó Bem limpinho Graças a Deus E aqui também, ó Voltei a plantinha ali Coloquei ela pra tomar um sol Eu sempre faço isso, gente Senão, coitada, ela sofre Ficou tudo limpo Aqui também a cozinha já finalizada Vocês viram que eu mudei, gente Olha que linda Coloquei as de boia aqui Provisoriamente Porque eu tô querendo aquele momento ali E voltei os elétrons Que sempre ficaram aqui Enquanto eu não tenho onde guardar Vão ficar aqui Que aí libera espaço aqui de baixo Pra mim guardar mais coisas Inclusive esse Negócio assim de Que fica na pia Que eu não gosto Eu gosto que fica assim, gente Até melhor pra mim cozinhar, né Enquanto a pia maior não vem Tem que ter espaço nessa que a gente já tem Aqui tá assim Ó, gente O que eu não lavei hoje É que eu vou lavando sempre Isso aqui eu sempre lavo Pra não acumular gordura Aquilo ali também eu sempre tô limpando Porque fica exposto Tudo pra uso, gente A gente usa esses pratos E usa esses talheres Eu não tenho onde guardar É, porque eu ainda não tenho aqui o gabinete O armário da pia, né Então fica ali, ó Então a gente usa e coloca Tanto é que é tudo bem contadinho Os pratos já quebraram alguns Mas eu vou repor Desculpa Aqui ficou assim Ficou faltando a janela Que eu limpo toda semana Ali tem um gatinho Bonitinho É a Nina da mãe dela Aqui também, gente O que eu faço pra facilitar? Todas as vezes que eu tenho que repor Eu já lavo essas tapoeres, né Esses porta-temperinhos aqui Esses daqui de vidro Então esse aqui também Eu sempre lavo quando eu vou repor Então tá sempre limpinho Aqui também Quando eu vejo que tá sujo, ó Eu já hario as tampinhas Eu tô sem bom bril, gente Mas eu já hariei essa semana, tá A janela tá precisando De uma limpezinha Aqui também, ó Tem algumas sujeirinhas ali Que caíram Mas amanhã eu vou dar um jeito Pegar bem caprichado nesse chão Aí aqui também eu lavei essas coisas O liquidificador tava limpo Porque eu usei hoje na hora do almoço Eu uso quase todos os dias Então eu já limpo, gente E ponho no lugar Facilita muito Vocês não têm ideia, tá Aqui também tá tudo limpinho Esse galeteiro, gente Eu tô sem usar ele Porque eu quero mais dois Então eu vou deixar ele aí por enquanto Até eu comprar os outros Que aí eu já Coloco aqui bonitinho No meu porta-tempeiros E aí a geladeira, ó Ficou linda De maravilhosa Uma visão panorâmica E ficou faltando o chão, gente Que é no próximo vídeo Aqui, ó Já No vídeo anterior Já tinha dado um jeito, né Tá tudo organizado Os paninhos estendidos Roupa secando Aqui é difícil gravar, gente Ó, é som E eu tinha ficado De mostrar o fundo Pra vocês Mas agora já escureceu Que hoje Eu rastelei, ó Não vai dar pra vocês verem Aqui tá aquele tempinho Que não sabe se chove ou molha Enfim, gente Ih, o que que eu ganhei? Nem vai dar pra mostrar pra vocês Porque lá na frente Tá um som, ó Escutem Ó Não vai dar pra mostrar pra vocês Não, não tem nem condição, ó O som aqui tá demais, gente Então vou Vou encerrar esse vídeo Vou encerrar o vídeo, gente Porque lá dentro tá barulho Aqui fora tá barulho Não tem onde a Thalita correr Oremos pra que não saia direitos autorais Não dê, né Direitos autorais Então é isso Eu espero vocês Pra parte 2 Dessa faxina finalizada Eu mostro tudo Bonitinho pra vocês Eu espero que esse vídeo anime vocês E vocês Vão lá e assistam o próximo também Tá bom? Amanhã Se Deus quiser A gente grava o próximo vídeo E é isso, gente Fiquem todos com Deus Beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON